Olá amigos de todo o Brasil, galera que acompanha a gente aí no canal Eliano Sobral Forte abraço aí pra todos vocês, beleza? Galera, eu tô aqui com algumas perguntas que a galera fez pelo Instagram, pelo canal Eliano Sobral, certo? Instagram do canal, e selecionei algumas perguntas pra tá respondendo aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, meu amigo Geovane Ferreira perguntou aqui, Lourinho, como você se sente enfrentando o Maírton? Enfrentar o Maírton não é fácil, é um grande jogador, jogador muito forte, principalmente nesse jogo de 4x4, ele é especialista nesse jogo E sempre que eu jogo com ele, se vocês prestarem atenção, sempre a formação do jogo está favorecendo um pouco ele Como é? Ele pede data pra treinar, ele escolhe a mesa, às vezes é a posição da bola, uma coisa Nem sempre, né? Mas a maioria das vezes sim E além de ser forte, é um grande formador de jogo Forma muito, muito bem jogo É malandro, digamos assim Tem outra pergunta aqui Do a Mr. Dan Souza Ele quer saber se eu bebo bebida alcoólica Não, eu não bebo bebida alcoólica Gosto de tomar só uma aguazinha, principalmente na hora do jogo Vocês me veem só bebendo água Muito difícil um refrigerante Temos aqui também a pergunta Do Renato Sinuca Esse ano sai desafio com o Luciano da Paraíba? Meu amigo Renato Desafio com o Luciano da Paraíba Eu sempre estou disponível pra jogar com ele Agora, o problema é o seguinte Pra jogar com o Luciano O Luciano quer jogar bola aberta Comigo Ele só quer jogar a modalidade bola aberta Na mesa dele, em João Pessoa No dia dele, do valor dele Tudo do jeito dele Então é muito difícil formar esse jogo Além dele ser muito forte nesse jogo Ainda ter que enfrentar ele lá Não é fácil Sairia esse jogo se ele topasse jogar Uma série na modalidade dele E uma série na minha O valor Acima de 10 mil reais cada série Quem diz é ele Aí eu iria visitar ele lá em João Pessoa Pra jogar esse jogo Em mesa neutra Tá bom? Temos a pergunta aqui Do Eronilson Dias Qual o adversário mais complicado Que você já enfrentou? Um jogador muito difícil da gente Jogar com ele Chama-se Baianinho de Mauá Mas Nessa pergunta aqui Também não falou qual a modalidade Então digamos assim Dependendo da modalidade Eu saberia Falar melhor Quem foi esse jogador Como faz para ter aquelas saídas Igual você? Perguntou meu amigo Arlindo Arlindo Quando eu comecei a jogar sinucal Eu não sabia essa saída Vim aprender essa saída Quando eu já tinha Uns 16 anos 17 nessa faixa Não é fácil É difícil É ficar assistindo os vídeos Da gente jogando Né Tentar observar Onde que a gente bate na bola E ficar treinando em casa Mas Não é fácil É difícil mesmo É sair galera É aquela saídinha clássica Né Aquela saídinha Que Lourinho de Fortaleza Maírtan de Tapipoca Sai também Que é a famosa saídinha Cravando O meu amigo O meu amigo aqui Jonathanzinho Alves Falou aqui Sonho do meu filho É treinar com você Lourinho Meu amigo Jonathan Um forte abraço Para você Para o seu filho Tá bom Vamos marcar Um dia aí É Para me treinar com ele Dar umas dicas A ele É Tá bom É Com certeza Você já tem meu contato É Já lhe conheço De alguns jogos Sei que a gente Está em alguns grupos Então vamos marcar Esse treino aí E pode ter certeza Que eu puder fazer Para ajudar No crescimento dele Na sinuca Eu vou fazer Tá bom Muito bom saber Que ele se inspira em mim Gosta de mim Me acompanha Show de bola Desejo tudo de bom Para ele Meu amigo Paulo Roberto Falou aqui Queria saber Se o Lourinho Fica nervoso Quando o jogo É muito caro Paulo Roberto No começo Antigamente Eu gelava No jogo Ficava muito nervoso Mas eu aprendi A É Digamos assim A controlar A minha emoção Né Não é fácil A gente estar Às vezes Em outro estado Em cidades Na qual Não é a da gente Jogando Com aquela torcida Favorável Para o oponente Da gente É muita coisa É muito difícil Não é fácil Né Às vezes a gente Vai dar uma tacada Tem um peru Que tá fora E fala Na hora da tacada Da gente Solta uma piadinha Uma coisa Então é Muita coisa Para mexer Com o psicológico É muita gente Então Vocês aí De casa Que estão vendo Esse vídeo Gosta de jogar Um joguinho Apostado Vocês Quando saem De casa Para jogar Vocês já Tem que preparar O seu psicológico Para suportar Muita coisa Quando vão Para o jogo Porque a galera Tenta mexer Com a gente O meu amigo Igor Alves Perguntou aqui Qual o maior valor Que o Lourinho Ganhou no jogo Igor É Eu acredito Que É Assim Juntando o jogo De dentro Com apostas Por fora O jogo Que eu ganhei Mais dinheiro Foi contra Uma aí Então de Itapipoca Teve um jogo Que eu ganhei De Linho Itapipoca Que Era 10 mil Reais Dentro Rolou muita Aposta por fora Uns 25 mil De apostas Por fora Né Gerando um valor De 35 mil Teve outro jogo Aí Que era 10 mil Reais O jogo De dentro Rolou mais De 30 mil Reais De aposta Isso eu estou falando Dos meus patrões De jogo Que apostam Em mim Que apostaram Esses valores Certo Isso sem Nem falar Na multidão De gente Que tem Em todo o Brasil Fazendo aposta Se fosse botar Na ponta Da caneta Né O meu amigo Aqui Clisman Rafael Perguntou Quando o Lourinho Vai para São Paulo Rasgar Os jogos Meu amigo Clisman Estou esperando Passar mais Essa situação Melhorar as coisas Para os bares Poderem abrir Para a gente Poder estar Indo brincar Aquela sinuca Para os eventos Poderem voltar Para a gente Poder estar Marcando presença No momento Está complicado Para a gente Poder ir para os lugares Para não Poder jogar Não tem evento Para ir Não tem nada Então Eu aconselho A você E a galera Ficar em casa Se cuidar Né Vamos se cuidar Porque as coisas Não estão de brincadeira A gente cooperando Fazendo as coisas Do jeito que A lei está pedindo Eu acredito que Seria melhor Para todo mundo Meu amigo Iago Lima Perguntou aqui Qual a opinião Do Lourinho Qual a opinião Do Lourinho Sobre a música Feita em homenagem A Papaguara E os melhores Da sinuca Meu amigo Iago A minha Opinião Sobre isso É que a pessoa Que fez Está totalmente De parabéns Meu amigo Jandir Cantor É A gente conhece Muitos músicos Por aí Né Mas Nem todo mundo Teve Essa atitude De fazer uma música Para os jogadores Papaguara Que é uma empresa Que vem dando Um apoio Muito grande Para a gente Da sinuca E tenho certeza Que ele fez Que ele fez Muito de coração Porque eu conheço O Jandir Cantor E ele também É um amante Desse esporte Chamado sinuca Um abração Meu amigo Jandir Cantor Tamo junto Juninho E Outra pergunta Aqui do meu amigo Rafael Mendes Fator mesa Conta muito no jogo Conta sim Rafael Conta até demais É o maior partido Que existe Dentro da sinuca Chama-se Conhecimento De mesa Por quê? Porque Não tem coisa melhor Do que você jogar Para armar uma bola E você sabe A velocidade Que Você precisa bater Para Pôr a bola na boca Né Para dar só Chegando lá É Você sabe A descaída Você vai Jogar de tabela Você sabe Como que está a tabela Se é morta Se é viva Você já conhece As tabelas Você conhece A descaída Você conhece O pano Você está acostumado Com aquele peso De bola Então É A coisa principal Que tem na sinuca Chama-se Conhecer a mesa Meu amigo Auricélio Perguntou aqui Sendo O melhor Do Brasil No 4x4 Você não Pensa Em dar Aulas De Jogo De sinuca Meu amigo Auricélio Sempre eu dou Aulas Sinuca Para algumas Pessoas A gente Combina Um valor O dia O local Quando é alguém Do Ceará Alguém próximo Fica até mais fácil Para a gente Se encontrar E sempre Eu estou lá Passando Os meus conhecimentos Para a galera Meu amigo Vitor Moraes Perguntou aqui Qual o tamanho Ideal Da ponteira Do taco Para jogar A modalidade 4x4 Vitor Não existe Tamanho Certo Para jogar Essa modalidade Certo Existe Uma coisa A coisa fundamental É você Se sentir Bem Com aquele taco Taco fino Ou taco grosso Tem gente Que gosta De taco fino Tem gente Que gosta De taco grosso Então o importante É você Se sentir bem Com o seu taco E também De acordo Com o tamanho Da bola Eu não sei Qual é o seu estado Qual é o padrão De bola Dependendo Do padrão De bola Tem alguns tacos Que ajuda mais Um exemplo O taco Do Ceará A galera Usa muito Um taco 9,5 9,7 9,5 9,7 Para jogar Em São Paulo Não é bom Quando vai jogar Com as bolas De São Paulo Rápido A ponteira Quebra Ou a virola Machuca O taco Porque as bolas São muito grandes E o taco Aqui é muito fino E o taco Que a galera Costuma usar Em São Paulo Para jogar Nas bolas Do Ceará Também não é tão bom Porque lá O taco É muito grosso Aqui as bolas É pequenas Tem um certo tipo De efeito Que você Vai ter trabalho Para Conseguir fazer Porque o taco É muito grosso Mas o importante Mesmo É você se sentir bem Quando você se sente bem Você já está treinadinho Já está acostumado Tudo dá certo O Douglas perguntou Qual o verdadeiro nome Do Lourinho Douglas Meu nome Verdadeiro É Paulo Henrique O Léo Freitas Vantagem Vantagem Lá em Minas Eu dei para ele matar Duas bolas Ele estourando Para mim Eu consegui ganhar A dele Então a gente já jogou Muito tipo de jogo E sempre é um prazer Jogar com ele Além de ser um Forte jogador É um excelente Parceiro no jogo Decente Gosto de jogar com ele E Sempre vai existir Um desafio Não só para ele Como para qualquer um Se ele quiser vir para o Ceará Para jogar o bolinho Comigo nos pau Sem vantagem Ele pode vir Que eu jogo com ele Certo Não só ele Qualquer jogador do Brasil Eu jogo o bolinho Nos pau No Ceará Beleza O Júnior Vieira Perguntou aqui Depois de chegar Nesse nível Você ainda treina Ou só joga mesmo Uma ótima pergunta Júnior A gente não pode esquecer Que para a gente Chegar nesse nível A gente teve que treinar Muito Jogar muito Uma série de fatores Para a gente Poder chegar nesse nível E se a gente Quer continuar Nesse nível Ou melhorar Mais ainda A gente nunca pode Parar de treinar A gente tem que Usar o dom Junto com o treinamento Para chegar A perfeição Então A gente nunca pode Parar de treinar Que nem dizia O veterano Rui Chapéu A gente tem que Viver sinuca Casar com a sinuca A gente tem que Viver para ela Treinar 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 Quem quer ser bom Tem que treinar Para poder aperfeiçoar Então as perguntas Se encerraram Por aqui Obrigado a vocês Que interagiram Com a gente Forte abraço Forte abraço A todos vocês Até a próxima E quero deixar aqui Meus agradecimentos Para os meus patrocinadores Ed da Biscoito Papaguara Taco 7 MD Foliados Real Parque Aquecedores Eloy Máquinas Máquinas para panificação Em geral JBL Betts Melhor site de aporte esportivo De todo o Brasil E a Eletrocentral Forte abraço Obrigado pelo apoio Dos meus patrocinadores Obrigado a vocês Fãs Público do canal Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau